E aí pessoal, beleza pura? Alexandre dos Carros na área aí, corretor aqui de Brasília, hein? Vendemos carro para todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo jóia? Se inscreve no canal aí galera, deixa o like Vamos começar a promoção aí pra vocês com vários carros aí Estamos aqui com esse Renault Gilder Esse carro aqui ele é 2019-2020 Tá meio apertado pra filmar aqui, mas vou tentar, viu? Vou filmar pra vocês mais ou menos aí Esse carro aqui tá com 47 mil km rodado só Voltou pouco demais Quatro pneus novos O carro tá numa loja de veículos, tem garantia de procedência E garantia de 90 dias motor e câmbio Completinho, 19-20 Vou filmar mais ou menos aqui pra vocês Tá meio apertado, o carro não tem defeito na pintura Já vi aqui por fora tudo Tá com 47 mil km rodado só, rodou pouco demais Ó Som original de fábrica Câmbio manual 47 mil km rodado Tá zero né pessoal, o que vocês acham? Muito novo né Muito novo né Vou abrir o capu dele ali Aí pessoal, abrimos o capu dele aqui Ó, carro tudo original Ó, os selos aí Quem conhece sabe Que eu tô falando a verdade Tudo selado Motor 3 cilindros Anda muito econômico esse carro Pensa um carrinho econômico Esses cilindros aqui Olha, tudo original pessoal Não tem defeito tá Capu, tudo, tudo certinho Nunca bateu Carro com garantia de 90 dias Garantia de procedência Fechar esse capu aqui no piscar de olho Bom pessoal, vou falar o valor aí 46 mil reais tá O carro é 2019, 2020, completo Tá com 47 mil km rodado Rodou pouco hein Até o parabriso dele aqui É original de fábrica Ó, símbolo A Que é um símbolo que o carro é bem econômico É um dos carros mais econômicos Que tá tendo hoje no mercado É esses Renault Qs aqui Gostou do veículo? Apenas É 46 mil reais, viu Carro com garantia 90 dias de garantia Qualidade Manual, nota fiscal Cobra de chave Tem tudo Beleza? Tá numa loja de veículos Carro com garantia E qualidade Talvez você pode achar mais barato Mas não vai ter garantia Não vai ter procedência Aqui nós temos procedência E temos garantia Beleza? Carro não tem detalhe pessoal Quem quiser comprar Fala com nós Quem quiser financiar também A gente financia Você tendo uma entrada, né? Precisa mais ou menos Quanto de entrada mesmo Para financiar Financia 100% Financia 100% desse carro Aí pessoal Dá financiamento 100% aí, viu Qualquer coisa A gente faz uma simulação Para vocês aí Seu nome aprovando Financia 100% Sem entrada Beleza pura 46 mil reais Pessoal Gostou? Chama no zap E aí Presidente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.